Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Priscila Oliveira Sejam muito bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu vou estar levando vocês comigo Pra poder estar fazendo a manutenção do meu Mega Ré Como vocês podem ver, já estou sem o meu Mega Estou com o meu cabelo natural Esse meu cabelo natural, pra quem não conhece E todas as vezes que eu tiro o Mega pra poder estar fazendo a manutenção Eu mesmo faço a progressiva, tá? Por isso que eu tiro o Mega Ré aqui na minha casa Porque sou eu quem faço a progressiva do meu cabelo Já tem vídeo aqui no canal também Mostrando pra vocês eu tirando o Mega Ré Fazendo a manutenção completa Desde a retirada do cabelo Fazendo a progressiva Até indo lá na Marcela Que é a profissional que faz o meu Mega Ré E toda a finalização Como vocês podem ver, meu cabelo tá cortadinho Porque eu cortei ele ontem Gente, não adianta Todas as vezes que eu tiro o Mega E eu vou fazer a progressiva Eu sinto essa necessidade de cortar Meu cabelo tava mais ou menos aqui nessa altura Mas eu senti que as pontas não estavam tão cheias Então eu decidi cortar E corto sempre no mesmo tamanho Sempre no mesmo tamanho Quem me acompanha lá no Instagram Até já tá acostumado Porque sabe, Priscila Toda vez que você tira o Mega Ré Você corta esse cabelo E sim, eu corto Mas Uma dica pra vocês Que colocam o Mega Ré É justamente o oposto Que é não cortar o cabelo Pra evitar Que ele marque Na hora que você coloca o Mega Ré Tá? O fato de você cortar Deixar essa linha de corte reta Ela acaba Deixando marcado, né? E acaba aparecendo aquela divisão Do seu cabelo Com o cabelo do Mega Ré Ah, Priscila Mas por que que você faz isso Se não é um indicado Porque o meu cabelo É muito fino, gente Ó Meu cabelo é muito, muito fininho Então eu corto Porque eu sei Que quando a gente coloca o Mega Ré No meu cabelo O meu cabelo Ele já consegue mesclar bastante Com o cabelo do Mega E não dá essa marcação O cabelo se mistura bastante Fica bem legal Fica bem bacana Como eu sei que muita gente Me pergunta Qual é a progressiva que eu uso Eu uso o Hidraliza Eu vou estar deixando o link aqui embaixo No box de informações Pra quem tem interesse também De comprar Pra quem tem cabelo fininho Igual o meu Ele é um produto maravilhoso Porque ele reduz bastante o volume Alinha os filhos E não tem cheiro forte Não tem nada que venha agoniar Que venha incomodar Arder Nada disso Então como eu sei Que sempre tem alguém Que me pergunta Qual é a progressiva que eu faço Eu já vou estar deixando aqui embaixo No box de informações Pra vocês, tá bom? Hoje também Além de estar fazendo a manutenção Que eu vou lá na Marcela Que é a profissional Que quem me acompanha aqui Já conhece Que eu não abro mão Já faz mais ou menos uns 6 anos Não me engano Que ela faz o meu Mega Já tem bastante tempo, né? Eu já uso o Mega Red Já tem mais ou menos uns 10 anos E além de eu estar fazendo O meu cabelo hoje Lá com a Marcela Colocando o Mega Red de volta, né? Eu vou estar fazendo algo Que eu estou querendo Há bastante tempo Inclusive Isso aí pode até me incentivar A mais pra frente Deixar por mais tempo O meu cabelo sem o Mega Que é que eu vou cortar, gente Eu vou cortar o meu Mega Ele já está Já chegou em um ponto Onde eu percebi Que as pontas já não estão tão bacanas E eu não quero só tirar as pontas Que nem eu faço aqui em casa Porque quando eu tiro as pontas sozinha Eu não consigo dar um corte Que dê um movimento legal Pro meu cabelo Porque não tem como Eu mesma cortar meu cabelo Aqui atrás Fica muito complicado, tá? Mas é isso Me acompanhe nesse dia E simbora ver o resultado Desse cabelo no dia esse outro Gente, olha com quem eu estou aqui Oi, gente Tudo bem? Marcela Morena Gente, vocês conheciam Marcela Morena? É, e o nome de identidade agora Deixa eu colocar a sua laqueira Pra vocês verem melhor Ó Marcela Morena Quando ela colocou esse cabelo Eu falei Marcela, tu não vai ficar muito tempo Porque ela não ficava Ela já tentou atrever Sim, sim Ela me surpreendeu com esse cabelo Já dá muito Boto tempo já, Marcela? Ela está com umas 3, 9 anos atrás Eu já fiquei com ele e escova Mas também E eu estou apaixonada Não quero mais voltar pro outro É o máximo uma iluminada Que é o que eu estou tentando aqui Parar pra pessoa Dar uma iluminada Eu sempre falo Que eu vou Ai, vou colocar o cabelo Um pouquinho mais iluminado Mas eu tenho muita dificuldade De mudança Marcela sabe disso Sabe que é muita dificuldade Muita dificuldade mesmo É, mas as vezes Você muda e é pra melhor Eu também tinha Eu era fanática com o outro Agora não sejo De cabelo ou mais Ai, eu estou falando aqui pra Marcela Que quando ela usava loiro A identidade dela era aquele loiro E agora parece que Sei lá Se ela voltar pro loiro Eu vou te estranhar Vou te estranhar Ficou uma identidade assim Tá muito lindo esse cabelo Tá quantos gramas? Aqui, 400 gramas Do brasileiro Ah, do seu Cabelo Mostra aí, Marcela Que cabelo Esse é brasileiro do sul Perfeito, né? Lavei e ficou assim, natural Fala um pouquinho desse cabelo aí, Marcela Gente, o cabelo brasileiro É um dos melhores cabelos Em questão de custo Benefício também Porque ele é um cabelo que dura Não é diferente dos outros cabelos Que a durabilidade é menor Esse aqui praticamente é um benefício Você só preenche Esse daqui meu, ó É o indiano Esse é o indiano prévio, não é? É o indiano prévio Mas aí a Marcela sabe Com o tempo eu vou o quê? Cortando Cortando E eu vou fazer o quê hoje? Vai cortar mais um aqui, ó Ai meu Deus Ai meu Deus Coração chega a estar dentro da questão Porque eu sou a única cabeleireira Que não vai escutar cabelo Eu acho que mais eu não sei Eu vou deixar Eu fiz esses cachos Vamos ver se eu não sei, né? Vamos ver Vamos ver o que eu vou fazer Aí eu falei aqui no blog, Marcela Eu gostei do meu cabelo Agora dessa vez assim Atravo Você também Só que eu não aguento muito tempo Né? Eu também Eu gostei, sério Meu cabelo tá rico e saudável Isso aqui é até bom, né? Para as pessoas verem que não danificam Eu falei que meu cabelo tava aqui, ó Mais ou menos Tá lindo Tá especial E sem nenhum preenchimento, ó Seu cabelo solente Tá muito legal Gostei Mas é isso, gente Marcela vai aqui Fazer minha manutenção São três telinhas rapidinho, né? Sim Tá bastante legal Aí eu vou questionar no trabalho também É isso Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Se me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever want to get me wet You don't ever want to set me free Olha, já tá aqui, ó, na altura do peito, hein? Ai, não tô ligado, né, cabelo grande Tô com meu cabelo de volta agora Ó, gente, naturalidade, posso passar a mão, posso prender, né, Marcel? Sim Terminou de colocar Olha isso, terminou de colocar, gente Mas não é qualquer lugar que você pode fazer isso, não, tá? É qualquer profissional que deixa o acabamento assim, não, tá? É isso, gente Cabelo finalizado Super feliz Cabelo de volta Raizinho baixinho Dá um tchauzinho aqui, Marcelo Tchau, gente 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 E agora eu tô aqui de volta no mesmo lugar que eu iniciei esse vídeo E pra mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo Embora ele já esteja todo suado Gente, ó, já até troquei de roupa porque minha pequenininha passou mal Ela tá aqui na minha frente Ela passou mal, tive que levar ela pro hospital Mas graças a Deus já tá bem E aí na correria a gente começa a suar O cabelo já não fica mais a mesma coisa da hora que a gente saiu do salão, né? Mas, como vocês viram, eu fui lá, fiz a manutenção com a Marcela E como sempre, a manutenção é impecável Porque o acabamento da Marcela não tem igual Eu amo demais Como eu mostrei pra vocês lá Dá pra poder prender o cabelo Dá pra poder mexer o cabelo de tudo quanto é lado, ó Minha pequenininha aqui Dá pra mexer Dá pra movimentar Assim de onde vocês não conseguem ver Mas, pessoalmente, a pessoa tem mais noção E quem já fez a manutenção com a Marcela sabe Do que eu tô falando O acabamento dela é sem igual Como vocês podem ver E eu mostrei pra vocês também Depois da Marcela eu dei um tempinho Fui lá comprar algumas coisinhas Como eu falei que eu tinha que comprar pra Isa E fui cortar o meu cabelo Eu falei basicamente meu pensamento pro cabeleireiro Que cortou o meu cabelo Falei com ele que eu queria dar uma mudada Mas, ao mesmo tempo, eu estava com medo Que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de mudanças Sabe? Mas, Isabela Isabela mostrando a perna, gente Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de mudanças Mas eu estava me sentindo um pouquinho insegura E muito compreensivo O cabeleireiro que me atendeu foi o Ulisses Do salão da Carla Reis Eu vou estar deixando aqui o arroba dele se eu encontrar E aí ele me sugeriu que eu tirasse um pouquinho das pontas Que não tinha muita coisa Ele me sugeriu que meu cabelo continuasse basicamente do mesmo tamanho Foi pouca coisa mesmo de comprimento que ele tirou E que a gente desse um movimento às pontas Como vocês podem ver, eu não estou mais de caixa E como eu falei pra vocês, meu cabelo já suou Já mexi bastante, já aprendi Mas, eu estou sentindo um movimento completamente diferente Era exatamente o movimento que eu queria dar nas pontas do meu cabelo De repente vocês não consigam perceber tanta diferença visualmente Mas, as pontas, ele deu uma leve repicada Nas pontas, aqui na frente também Ele deu uma leve repicada E o cabelo, ele está com um movimento muito bom Eu gostei bastante Eu não preciso dar, fazer caixa Pra ele poder ter um pouco mais de volume Eu vou virar de costas Pra ver se vocês conseguem perceber um pouco Mas, leve em consideração, gente Que meu cabelo já está suado Já não está mais a mesma coisa de quando eu saí do salão Então, vou mostrar aqui pra vocês Só pra vocês poderem ver O movimento que está o cabelo As pontas Meu cabelo, ele estava com um V E aí, ele tirou essa ponta do V, né? Porque como eu corto ele em casa sozinha Eu coloco os dois pedaços pra frente As duas partes Corto Quando a gente corta pra frente A ponta de trás acaba ficando um pouco maior Como se fosse em V ou em U Mas, é isso Ele deu uma alinhada mesmo Na ponta dos fios E deu essa leve repicada nas pontas Pra poder dar esse movimento Eu posso estar prendendo o cabelo Ele até me mostrou Uma maneira bem Legal Eu posso estar prendendo o meu cabelo Ele deu Uma cortada também na parte da frente Da franja Ó, gente Eu não sinto dor No dia da manutenção Tem pessoas que são mais sensíveis Eu já não sou Não tenho sensibilidade Então, eu consigo prender o meu cabelo de boa Ó Consigo fazer coque se eu quiser E assim, eu preciso dessa praticidade, sabe? De poder prender o meu cabelo quando eu quiser Porque o cabelo, ele curto Como eu falei pra vocês Acaba me dando um pouco mais de trabalho Tô gravando esse vídeo hoje Já quero liberar ainda hoje pra vocês Perguntei lá no Instagram Se vocês queriam que eu liberasse hoje E 100% das pessoas falaram Que quer que eu libere hoje Então, eu vou correr pra poder estar editando Eu espero que vocês tenham gostado de assistir Esse vídeo e acompanhar um pouco da minha manutenção Caso você tenha curiosidade de saber Como que eu faço a minha manutenção por completo Já tem vídeo aqui no canal Vou estar deixando também aqui no final do vídeo pra vocês Tá bom? E é isso Não saia desse vídeo sem deixar o seu like Sem deixar o seu comentário Dizendo o que você achou sobre esse vídeo E sem se inscrever aqui no canal Se inscreva pra poder fazer parte desse canal E acompanhar os próximos vídeos que virão por aí Fiquem com Deus Beijocas e a Pri Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho